Paulo, uma notícia boa para o Ministério da Fazenda, inclusive nesse sentido aí de arrecadação, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou a suspensão de julgamento do STJ e abriu caminho para o governo conseguir arrecadar quase 90 bilhões de reais. André Mendonça tinha suspendido a eficácia do julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre uma regra de incentivos fiscais em relação ao ICMS. Essa mudança de entendimento do ministro do STF veio dois dias depois de uma reunião que ele teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião aconteceu na terça-feira e eu me lembro bem que o próprio ministro, Paula Fernando Haddad, disse que iria explicar para o ministro do STF, André Mendonça, todas as situações envolvendo a necessidade de ter esse julgamento favorável para o governo, que seria uma forma de arrecadar mais dinheiro e, inclusive, trazer mais tranquilidade para acomodações no arcabouço fiscal, porque sem esses 90 bilhões, o governo teria que fazer outros tipos de arrecadação, outras manobras para poder ter a arrecadação necessária para cumprir essa meta do arcabouço, que é zerar o déficit no ano que vem e começar a ter superávit primário já em 2025. Então, o ministro André Mendonça parece que ouviu os argumentos do ministro Fernando Haddad, entendeu que era uma matéria importante e que, só para lembrar, muitos estados dão isenção fiscais para as empresas, isenções fiscais para as empresas, e não cobram o ICMS. E aí, impostos federais, as empresas também não estavam pagando a título de compensação também pelo incentivo fiscal. E o governo federal diz, não, os impostos federais são impostos federais, a gente não teve nenhum tipo de isenção, o governo federal não promoveu nenhum tipo de isenção, então é só o governo estadual, ou, de repente, o governo municipal, que vai ter esse impacto na sua arrecadação, porque é um acordo dos entes federativos, dos estados e municípios. Então, o governo federal não teria nada com isso. Então, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, compreendeu esse argumento do governo federal e tirou aquela suspensão da votação do STJ, que já tinha votado por unanimidade a favor do governo federal, Paula. Exato. E aí Legenda Adriana Zanotto